Música Cresce o número de pessoas que usam um comboio com meio alternativo ao problema de transporte entre as cidades de Maputo e da Matola, principalmente nas horas de ponta. As vantagens são maiores. 6 e 30 já estamos aqui na baixa. Sempre chego cedo ao serviço. Além de poupar tempo, o comboio também poupa dinheiro. Por exemplo, quem viaja da Machava-Sossimol, a baixa da cidade de Maputo, poupa quase metade do que gastaria viajando de autocarro. Chego sempre a tempo e horas. Não tenho atrasado. Porque este merda já existe. Quando eu malha, ele é ansa. A chifalha não é chapa porque é chapa, é dura. É mais econômico, é rápido, não tem engrafamento. É mais útil. Recentemente, os CFM reforçaram o seu sistema de transporte com 35 novas carruagens para Maputo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.